Já não é você, rapaz Ah, o brabo já mandou lá, ó Não, eu sou palmeirense rosto, esquece Galerinha do Blue Kong Bulls Os mais loucos da galáxia, mano Bem-vindo à mansão dos monstros Ronaldo, embaixador dos monstros na voz O mais louco, o mais brabo dos monstros Rapaziada, é o seguinte, já vai deixando seu like aí Já inscreve no canal Mano, olha como tá a nossa mansão aí, ó Olha como tá ficando a mansão aqui na quebrada, fi, ó Já lançou logo dois terrenos Se não é lançar três, se não é lançar quatro, mano É objetivo, pô, é meta, mano Nada é impossível, mano Sabe por que nada é impossível? Você acha que eu sonhava com isso aqui, irmão? Você acha que eu sonhava com isso aqui, velho? Você acha que eu sonhava em chegar, mano? Você acha que eu sonhava em conquistar isso aqui, velho? Eu comecei com um dog Tava conversando com um parceiro meu esse dia Que foi o cara que me apresentou pro Leibo Falei, mano, aonde nós chegou, velho? Eu comecei com um dog, mano Olha isso aqui, mano Virou a mansão dos monstros, velho Vários caras brabos encostando, mano Nós já colou aí com o Toguro Pobre louco, já colou aí na mansão, ó Mansão Maromba Pintor Maromba, mano Vários par de gente da hora aí Alex dos Anjos Lilê JP Igor Almeida Gabi, mano Mano, a galera é massa seguindo E como se não bastasse, hoje já vai vir o mais brabo, filho Esquece, filho É o mais brabo, mano Eu não tô aqui pra falar de time Não tô aqui pra falar Quem torce com o time Quem torce com o outro Tô falando que eu admiro o trânsito do cara E o cara é brabo E o cara vai encostar, mano Eu tô esperando ele Acabou de mandar mensagem pra mim Gabriel, mano Gabriel Silva Atacante do Palmeiras Esquece, filho Quebrada venceu, mano Quebrada venceu, mano Vai colar na quebrada, filho O menino vai colar aqui, mano Quem diria nós, filho Da onde nós saiu Colar com o jogador, mano Encostar com o jogador E a quebrada venceu, mano É isso aí, filho Esquece Mano, nada é impossível nessa vida Eu nunca na minha vida, mano Nunca Eu ali, ó Em cima do teradinho assim Colocando calo e pá Eu nunca na minha vida sonhei Que um dia eu ia colar Com o jogador de futebol, mano Com o jogador de futebol Esquece Mano, eu sei que tem muitos Que nem dá valor pra isso Eu sei que tem muitos Que nem, ah, tem nem aí, pá Às vezes nossos próprios amigos Dentro da família, às vezes Não importa com o nosso sucesso Mas eu faço sucesso por mim, mano Não pelos outros, mano Então esquece Tô esperando o monstro aí Daqui a pouco o menino tá chegando aí Eu vou tá filmando a chegada dele Pra galera aí Já era, mano É nóis Esquece Rapaziada aí, ó Tá em choque aí, ó Ó Ó O cara que faz gol aí O cara que manda aí, ó Não, ele tem gente que falou pra mim Ele tem gente que falou pra mim Não, eu tô levantando Trinta aqui de cada lado Um sopinho Agora tá com medo Um cachorrinho desse Levanta o brutão aí Vamos ver Levanta o bravo Levanta aí Não, levanta aí Levanta Ó Não, vai atrapalhar não Ó Vai Vai Ó Vai Vete É louco, filho É louco, filho Ó Ó Quem tá mais shapeado Ele ou o Gabriel, será? Ele tá mais Ele tá mais Ele tá mais, ó Pode o Gabriel Esquece, filho Ó, Bralão Aí não, mãe Ué Você quebra nós, velho Esquece, rapaziada Gabriel Silva O bravo, mano Aí, ó Toma Aí, ó Já era Tá tirando, mano Os caracolos É de BM, rei Ai Mexe E aí, mano De boa Beleza Jogador também ou não? Aí, ó E aí, meu sal Beleza, irmão Aí, ó Já Porra Já trouxe a brava, mano Esquece, filho Não sou de mina Só eu que tenho isso aqui Agora Nós vamos dar um leilão dela 100 mil nela Vem, Gabriel Vem, Raico Vamos pro Rio Vamo 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 Vamo, Raico Vamo 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 Ê, bichinha Tem força, filho Ó Cê é louco Vem, Braulio Braulio é mais molão Pra eu empurrir Vem, Braulio Vem, Braulio Cara perguntou se eu ia vir Coisa Lógico, filho Vão andar de BMW Não sabe como perder por nada Olha lá Se liga Essa é a pura, hein O compradorzinho de porta De que que é De Que engraçado do carro Tudo, ó De tudo, mano Cê entra nesse carro aqui É minha coisa Cê anda de avião Rapaziada Aí, ó Aí, ó Fui fazer xixi Mano Dia produtivo Nós gravou demais Raipou no negócio Esquece Nós já combinou Que eu vou lá no Palmeiras E ensinar eu jogar bola Vou lá ensinar Vou dar uma caminhetinha Mano Inscreve no canal Deixa o seu like Aí, rapaziada Vou deixar o Instagram Do Gabriel no canal Aí, galera Segue em peso Aí Mano Aqui não tem nada De futebol Quem é melhor Quem é pior É de produtivo Tem a cabeça estourando Já é É pela aí Já é Foi Trago o kit completo E eu sei bem Que essa inveja Faz parte do meu sucesso Na cidade Tão inquietos Incomoda o crescimento Medo diz Eu corro atrás E eles cada vez mais lento Blue label Essa é igual Saca só a criatura Sou embaixador dos monstros Essa é minha assinatura Muitos tentam confiar A maioria xerox Tô correndo pro sucesso Cada dia mais veloz Ronaldo Respeito bravo Todo naipe de coringa Meus dog Tão desejado Pro famoso E pro artista Muitos tão admirado Outros sente E me não gosta Mas se eu passo Com meus dog Na cidade Todo só Eu tô brilhante Igual Xenon Tô cegando Falador Tô cercado De veixoso Que me nunca acreditou Hoje tô com crédito Conquista Com mérito Meus dog Frenético O Brasil inteiro ganhou Eu tô brilhante Igual Xenon Tô cegando Falador Tô cercado De veixoso Que em mim nunca acreditou Hoje tô com crédito Conquista Com mérito Ronaldo Blue Com Guimbu Sou no topo Vencedor E nós chegamos Ele vê a correria Conhece meu coração Quando me...